Em 2013, eu lembro que saiu uma matéria que computaram os erros de falhas individuais dos goleiros do Vasco, que se não tivesse acontecido os erros, o Vasco teria deixado de ser rebaixado e teria brigado por libertadores naquele ano. E eu lembro que surgiu uma história, eu queria ouvir de você se é verdade ou não, que o Vasco naquele ano trocou o Alessandro, o Michel Alves e o Diogo Silva e ninguém conseguiu acertar no gol. E rolou uma história de que o Vasco teria a possibilidade de trazer o Dida no meio do ano e você foi consultado, estou te perguntando se procede ou não, você não tinha feito muita questão, enfim. O que é de verdade nessa história, o que é de mentira, ou de fato a possibilidade do Dida vir ou não? Tanta coisa que aconteceu aí nesse ano. Na verdade, o Dida realmente era para vir para o Vasco, ele estava engatilhado para vir para o Vasco. Ele está aguardando a resposta até hoje da diretoria do Vasco, se ele vem ou não para jogar no Vasco. O que é isso? Foi o que aconteceu. Pode trazer detalhes desse bastidor do Dida? Cara, isso eu fiquei sabendo muitos anos depois. Negócio do Dida, eu não participei de nada da... Assim, o cara do porte do Dida, quando um time quer fazer uma contratação, ah, vou trazer o Dida. Cara, está acima de qualquer coisa. O cara de Copa do Mundo. Ah, o treinador de goleiro não quer. Germano, desculpa. Não é porque querendo ou não, o Dida vai... Porque ele é o jogador de Copa do Mundo, então... Porque foi muito, foi na época de férias que foi comentado isso. Ah, o Dida não veio. Porque, assim, pelo que eu fiquei sabendo, estava praticamente tudo acertado. O empresário do Dida na época, não sei se era o... Era um ex-jogador. O que eu fiquei sabendo depois, também não sabia que era o empresário dele. Fiquei sabendo, acho que foi o meu amigo Mauro Galvão que me contou a respeito. Falei, Germano, eu fiquei sabendo há pouco tempo também que... O Serginho, acho que era o Serginho lateral. Eu falei, não, estou aguardando a resposta da diretoria do Vasco. Para mim estava tudo certo, só ninguém me deu mais retorno, né? Isso é em relação ao Dida. O meu caso, no meu caso, eu queria... Na época era o Marcelo Groi. Porque o pessoal, ah, Germano não quis o Marcelo Groi. Isso é mentira. O treinador de goleiro dele, a gente estava tendo um jogo em São Januário, acho que Grêmio e Vasco, esse ano de 2013. E o Dida estava jogando no Grêmio. Tanto é que o Dida não veio para o Vasco, foi para o Grêmio. Sim. Com o Vanderlei. E o Groi não jogava. O Groi era o titular, anteriormente. Aí eu virei para o treinador de goleiro do Grêmio, que eu não me recordo se era o Paulão. O treinador de goleiro. Eu falei, pô, e o Groi, cara? Será que ele não viria para o Vasco para jogar? Eu falei, pô, Germano, seria uma boa ele jogar. O Groi é muito bom. Esse foi o meu papo com o treinador de goleiro. E eu comentei, na época, com o diretor. E é assim... É... Certas coisas que a gente fala que é chato, entendeu? Mas assim... O Vasco não tem condição de trazer. Então, quer dizer, não se mete porque o Vasco não vai conseguir recurso para... Para contratar. Para trazer. Então, foi o que realmente aconteceu. Quer dizer, então o Groi... Continua no Grêmio. Que era um goleiro que... Pô, seria... Viria para o Vasco e seria uma maravilha. Maravilha. Tanto é, Diego, em que depois, quando passa todo esse episódio, quando o Ricardo Gomes assume o... Como diretor do Vasco, o diretor técnico... Quem era o diretor nessa época era o René Simões. Era o René. É. Ou o René que não quis na época. É porque falou que não tinha condição... Não tinha condição. Na época, o clube realmente, eu acho que não estava lá das pernas. Não tinha condição. Não tinha bem. E eu não sei qual a situação que aconteceria em relação à negociação com o Marcelo Groi. Que foi um dos homens que estava na lista para vir para o Vasco agora. Sim, no começo do ano. Entre os cinco goleiros, é. E quando o Ricardo Gomes assume, ele me chama... Fui poucas vezes consultado sobre os goleiros que queriam para vir para o Vasco. Um foi o Fernando Praes e o outro foi esse do... O Ricardo Gomes foi... Vem cá, qual goleiro que você quer? Falei, eu quero o Groi e tal. Só que nessa altura, a corda já estava no pescoço. Eu acho que na época, o Vasco foi com o Ricardo Gomes. O Marcelo Groi, que também não... Continuava não jogando no Grêmio. Surgiu a possibilidade do Magrão, do esporte também. Bom goleiro. E o Martins. Só que o Martins só poderia vir depois da competição. Isso já teria terminado o Campeonato Nacional. Tanto é que ele só veio no ano seguinte, o Martins Silva. E aí quando você vai... Que o Ricardo tenta ir atrás dos rapazes, né? Aí já fica mais difícil. Porque o Vasco já estava lá atrás, numa briga. Eu vou... Eu vou...